Bom, vamos iniciar a fazer uma ocadinha. O primeiro que eu fiz foi deixar em molho o molde interior. Por quê? Porque se viram o vídeo anterior, eu cometi o erro de não deixar isso em molho, e quando coloquei a argila em cima, a pesa, este núcleo, sugou toda a água da argila e quebrou, estobrou. Então, para evitar esse erro, agora está bem húmedo. Então, em vez de sugar a água, vai jogar a água. E isso vai passar um pouco mais demorado a ficar em cima, eu não vou correr o risco de que a pesa quede. Acho que isso é suficiente. Eu acho. Se não, passo mais. Necesito esses dois. Será que será suficiente? Acho que... Ah, é bom. Ah, acho que está levando. Sim. E não, está pequeno. Necesito mais... Não... E não... So... Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já está melhor, isso, cortar aqui, um pouco aqui, e pronto, acho que inclusive podemos ir colocando, para saber quanto nos falta, por exemplo aqui, sobradista, e aqui também. Agora, para nos ajudar, vou tentar como já iniciar tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, primeiro eu tenho que dar uma forma mais ou menos circular, né? Agora, aparentemente, está bem. Agora, passamos isto para que fique na medida certa. Eu tenho que usar estas guias para que, ao final, a camada de argila sobre o núcleo seja homogênea e não tenha partes mais grossas ou mais finas. Por que é importante isso? Bom, primeiro, por economia. Porque se vou ter partes mais grossas, é porque estou gastando argila demais, né? Então está a economia. E se tenho partes muito finas, pode estar muito fraco e pode quebrar. Agora, também, quando a gente inicia a afinar a ocarina, ter partes desiguais, ter superficies de diferente espessura, provocam dificuldades na hora de afinar, porque um buraco não vale... Um buraco em uma parede grossa não vale a mesma coisa que um buraco em uma parede fina. Então, vai lidar uma série de problemas que é melhor evitar fazendo toda a superfície homogênea. Então, vou colocar aqui. E o que sobrou sobrou. E o que faltou faltou. Sobrou e faltou. Sobrou por aqui. Sobrou aqui. E acho que isto que sobrou dá para encaixar aqui. E aqui... E aí falta um pedaço... Pedazos que vamos completar com isso. E isso sobra. É um trabalho por etapas. Sei que se ve feio. Eu sei. Estava feio. Mas, com um pouco de carinho... Trabalho, isso fica melhor. Agora vamos com o milenário método do palete. Eu estava vendo documentais que falam de cerâmica andina. E vi que lá também, no Peru, não no Peru em particular, Sino em Latinoamérica, em geral, utilizavam este método Para fazer cerâmicas, utilizando uma madeira Para golpear e homogeneizar tudo. Assim que este método do navio é mais antigo do que a gente lembra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é deixar isto como um ovo, uma superficie lista completa, por todos os lados. É um... Tento, não é mais? É um pouco complexo. É um pouco complexo. Muita está assim, úmido. É fácil. Mas uma vez que seca, aí seca bem rápido. Acho que está pronto. Bom, isso parece, né? Tem partes ainda com buracos, como aqui. Não creio. Parece que não vai melhorar, já está no ponto. Agora é deixar secar. Para isso preciso, uma sacola. Vou deixar isto dentro da sacola. Para que a superfície fique dura. De uma contextura que seja fácil de trabalhar depois. Agora eu não posso trabalhar dela. Eu preciso deixá-lo como se fosse um ovo de páscoa, mais ou menos. Tem que ter uma superfície foca. E para isso tenho que abrir ela, tirar o núcleo. E voltar a unha. Então eu acho que pelo momento disso, isso. Tenho que deixar secar por um dia ou dois, assim. Tem que estar coberto por este plástico para que seque de um jeito moleque. E não fico em partes moleques e partes duras. Tá bom? Isso é tudo.